Aplausos 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 Brincadeira, porque vocês viram que essa música que eu cantei antes foi de um rompimento. Essa que eu vou cantar agora também foi de rompimento. Mas não foi desse último. Eu tinha... Mas foi uma tentativa de explicar o amor. Né? Minha mãe também disse assim Minha filha, amor é perseverança. De minha mãe, mas eu tento, 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 tento. Eu amo. Não deixo de amar nunca. Mas às vezes não dá pra conviver, porque é o único parente que a gente escolhe. E não dá pra ficar convivendo se a gente pode trocar. O universo nos espera A forma, a cor, não sei. E seja como a primavera Um dia talvez Sem medo do amor Ser canção Me cegar sem saber Simplesmente olhar pra você Sem vaidade Um outro sonho no futuro Um outro sonho no futuro Meus versos vão contar As coisas mudam As coisas mudam um segundo E sempre vão mudar O amor O amor a lutar Recriar, transcender, resistir O mistério Capaz de explicar A felicidade O pensamento se vai Enquanto algumas ilusões Enquanto algumas ilusões se desfazem Mas nada é capaz de fazer Com o coração Com o coração desistir Se o coração desistir Se o coração desistir Se o coração desistir Para imaginar o meu fim Eu não posso fingir Que o amor é de dois Se o amor é de um pra você Um pra você De flor pra você Um sim pra você Pra mim O pensamento se vai O pensamento se vai Enquanto algumas ilusões Se desfazem Mas nada é capaz de fazer Um coração desistir Se o tempo se vai E o sentimento chegar a fugir Não vá nos romper Nem se perdeca de mim Mas não Eu não vou te pender Como flor Se o teu corpo é o meu castelo imaginário Enfim, eu não posso fingir Que o amor é de dois Se o amor é de mim pra você Um pra você Digo vou pra você Um sim pra você Amém